Olá, queridas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Natália Raulino e esse é o canal Na Raulino. Bom, gente, hoje a gente vai gravar, eu digo a gente, porque minha namorada vai participar do vídeo, eu tô precisando pintar o cabelo e hoje eu vou deixar ela pintar o meu cabelo. Vai dar bom? Não sei, pode dar muito ruim? Com certeza pode dar muito ruim, mas vamos ver, né? Meu cabelo tá precisando de uma boa pintura e eu resolvi deixar ela pintar o meu cabelo, vamos ver o que vai dar. Mas antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, tá? Deixa bastante like e comentem aí embaixo se vocês gostam de pintar o cabelo em casa, tá? Já já eu volto para trazer para vocês aqui qual que é a tinta que eu vou usar e para a gente ver como é que vai funcionar isso, tá bom? Então, espera aí que eu já volto. Bom, então vamos lá. Eu estava fazendo a misturinha, eu usei aí a Marsala da Forever Liss. Eu usei duas tintas, misturei toda oxigenada aí no produtinho e bora ver como é que começou isso. Bom, vai começar, já tô sem óculos aqui, vesti uma roupa bem velha e vou colocar a toalha, que eu tenho certeza que ela vai me manchar quase toda. Bom, o cabelo já tá desembaraçado, agora ela vai dividir aqui os cabelos. Vai. Bom, vamos ensinar, Nara. Você vai pegar a parte do cabelo, vai passar e vai puxando, tá? Aí eu vou dividir aqui para ela porque ela não sabe dividir o cabelo. Gente, eu não tô cabelereana. Cabelereana, hein? Me dá piranha. Só dividir assim que você vai começar de cima para baixo, aí depois você vai prendendo aqui. E eu cocido de um espelho. Ah, isso a vida pra mim não é... Não, isso nem é vida pra mim. Nossa, é a primeira e a última vez que eu faço isso. Olha, pelo amor de Deus, eu prefiro maquiagem. Natália, não tem novos sinais de brincadeira não, Natália. É o meu cabelo que tá em jogo e você tá nervosa? Eu é que tô nervosa. Aí é... Você que quis. Então você aguenta. Se ficar desconfigurado igual você tava, O meu cabelo não tava desconfigurado, ele tava... Uma cor sim, outra não. Agora ela já veio para o outro lado. Imagina, gente. Olha isso aqui. Olha a minha testa. Tudo bem, tá indo bem. Só vai. Só vai. Bom, agora é esperar o tempo. Eu nem tô vermelha. Nem fui eu que pintei o cabelo. Foi ela, mas eu tô mais vermelha do que ela. Sem contar que eu tô toda suja. Eu não sei nem se eu vou conseguir me limpar depois disso aqui. Consegue. Eu volto já com o cabelo seco, porque eu vou hidratar aí depois que tirar e vou secar pra ver como é que ficou. Deve ter ficado bom, porque ela tava fazendo umas mechinhas desse tamanzinho assim, ó. Demorou uma hora e meia pra pintar o cabelo. Mas deve ter ficado bom. Assim eu espero. Não agradecer ainda. Vamos ver, vamos ver. Vamos pro final do vídeo, né? Olha aí, ó. Como é que ficou o cabelo. Não dá pra vocês verem muito, muito bem. Por causa da luz, né? Mas eu gostei. A louca pintando meu cabelo. Eu até gostei. Ela pegou assim... Demorou uma hora e meia, tá? Pra ela pintar meu cabelo. Aí eu fui pegando mechinhas por mechinhas assim e fui pintando. Mas até que eu gostei. Né? Eu não vou mentir, não. Ficou até muito bom até... Ela pintando o cabelo. Mesmo com a ring light, como aparece aqui nos óculos. Não dá pra vocês verem muito como ficou o resultado. Mas eu vou deixar um vídeo aqui no finalzinho desse vídeo. Pra vocês verem na claridade como é que ficou. Tá? Hoje foi bem corrido, porque é aniversário do meu irmão. Então, eu tive que fazer várias coisas. Então, por isso que eu não consegui gravar mais cedo. Mesmo aqui na janela, como vocês podem ver. Não tá dando pra vocês verem muito bem a tonalidade, não. Mas ficou muito foda. Ficou muito legal. Eu gostei bastante, tá? A bagunça valeu a pena. Eu usei duas tintas no meu cabelo. Porque o meu cabelo, ele tá um pouco grande. Eu usei duas tintas. Eu usei a da Forever Lys, a Marsala. Eu adoro a Forever Lys. E logo depois que eu tirei com o shampoo, eu usei a máscara poderosa da Forever Lys. Porque ela é mega hidratante. Ela é alta, né? Assim, de hidratação. E eu usei porque tem que dar uma hidratação boa. Tirei um pouquinho das pontinhas também do cabelo, mas nem mostrei porque foi dois dedinhos assim. Um pouco da franja. A franja dá pra ver, né? Um pouco da franja. Mas eu amei, amei o resultado. Eu vou deixar agora um vídeo aqui pra vocês, no final, pra vocês verem na claridade. E eu quero agradecer por ficarem até o final. Comentem aí se vocês gostaram, tá? Dê bastante like e segue a gente nas redes sociais. Que a gente vai estar sempre trazendo coisas, novidades aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, minhas atrevidas. E fiquem com... E tá aí o resultado. Super vermelho. Super adorei. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijinhos. E até o próximo vídeo.